Seu pai da cura aqui Você tá doido, guri Tá doido, guri Tá doido, tá doido, tá doido Tava de ir pra trás da sabana Ó o cachorro aí, já Ó a cabeça da bicha, ó O cachorro que está aí dentro do bucho dela, rapaz, não engoliu não. Quero ver, não é, amor. Daqui a pouco ele sai latindo daí de dentro. Cuidado é matar o cachorro aí esse dia. Faz hora. Já chega de racar, bota aqui que você tira. Aí abre o bucho dela aí que você retira o cachorro. Você nem teve de gritar, coitado. Coitado do cachorro, né? Puta merda. É o pelo dele, ele está inteirinho lá dentro. Só quebra, só. Engoliu pela cabeça. Só pegar aqui, se a gente já tira. Logo você quer chujar a mão do cachorro, aí a cabeça dele aí. Aí, ó. Embora pela cabeça, tá? Quebrou a cartelha. Aí o osso de trem que ela já engoliu. Que ela tinha comido já aí. Pega esse osso aí, tira daí para você ver. Aí o osso de costela. Da porca do homem. É mesmo. Aí o osso aí, ó. Aí Zé, está vendo? Aí o osso da costela do cachorro inteiro, hein, cara? É um bitbo. E ele lutou com ela, hein? Ô, louco, velho. Não, não lutou nada, nem gritou. E ela disse, tem que ter a cabeça. Não, ela engorda e está na cabeça. Ela engorda.